Boa tarde, tudo bem contigo? Manhã de festa, buzina, sirene e muita alegria aqui no Coração do Sobradinho. Estamos falando da APAI, que participou na última semana da 21ª Olimpíada Estadual das APAIs. E olha só, de lá voltaram muitos medalhistas em primeiro, segundo e terceiro lugar. E essa manhã então foi de desfile no Coração do Sobradinho, aqui na praça, nas ruas do centro, mostrando um pouquinho essas vitórias conquistadas na última semana e, claro, representando muito bem o nosso município do Sobradinho. E de nós, de nossa parte, fica os nossos parabéns a vocês, queridos e queridas da APAI aqui do Sobradinho.